Olá meus queridos e minhas queridas, gente eu tô aqui hoje na região de Alexânia aqui é um local aqui, condomínio Porto Madeiro, onde nós temos lotes aqui de mil a mil e quatrocentos metros uma entrada bacana, prestações a partir de quatrocentos e noventa e nove aqui na região do posto medalhão, atenção aí pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia também olha aí ó, olha o lagão, o corumbazão de meu Deus, olha aí que bacana interessante né, olha aí gente, aquela água que eu falo para vocês aqui ó, não é não é Caldas Nova não, mas olha só, olha a, olha só gente como é limpinha essa água olha que delícia, ó, quentinho, 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 olha aí que beleza legal né, top gente, aqui já tá aqui a rampa, é só descer aqui com jet ski, com lancha né e desbravando, ali tá o condomínio Belvedere e o condomínio Farol, do lado de lá do lago olha aí que maravilha, legal né, então entra em contato comigo e eu vou trazer vocês aqui para conhecer este condomínio, um abraço a todos olha que legal, maravilhoso, ô corumbazão